O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, vamos começar a fazer a análise de nitro, e depois, vamos fazer a spin-spin coupling, e depois, vamos fazer a calculação da peak height. Vamos fazer a análise de nitro, e depois, vamos fazer a coupla com a distância. E depois, vamos fazer a problem, que vamos fazer a análise de nitro, Então, vamos analisar isso. desculpa. Agora é uma coisa que eu estou falando. Eu estou falando de um estrope. Isso é estrope e o no desculpe. Isso é um estrope e mais um estrope. Isso é um estrope. Isso está sendo hidrogênio. Essa é uma coisa que nós temos hidrogênio. Um estrope, que dentro de uma liga hidrogênio, que é um estrope e desculpe. Um estrope e desculpe, que é um estrope e desculpe. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Antesachonte,odessero,sero,sero,sero eendar MEBasso,sero eiro 5.1è avesta So, again, first, anisotropia é o conceito qual é? Aisotropia 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 é o conceito qual é? Nós temos uma questão que estrangeira no Brasil, é um aumento de zero. Mas isso tem um aumento de um aumento de um aumento, como um aumento de um aumento de um aumento de um aumento. Ações confusantes não são reduzidas para criar um aumento de um aumento de um aumento em um aumento de um aumento de um aumento. e também o que o íchão é o mais fácil e aí o L, o L,C, é o L.C.. o L, o L,P-P-C2... o L, o L,C2... a L,C2... o L, que é o L, o L, do L, o L, Escola no p.m. Essa concepto é importante para as condições de sermos mais vale, é a parte de sermos mais grande. Aí é a concepto de anisotropia. Anisotropia, a indúst magnetic field, a indúst magnetic field generates due to circulation of pi electron clouds. Pi electron é a circulação da luz, e a indúst magnetic field, a indúst magnetic field, É importante com a planta que fazemos. A planta é uma planta que fazemos. Por isso, você está usando a planta que fazemos. A planta é uma planta mais alta. o seguinte, a gente tentou de vergonha, mas é que você vai ter que vergonha, ou não tem que vergonha, mas é que você vai ter que vergonha. aí assim o o o o o Então é isso aí, que a gente vai comentar, para que ele não seja nada. Então, o que é o que é o que é o que é? A primeira Anatoma está aister qual pelo componente de 10,000 de altura da uniktoria. logica qualificação da maioridade de emferência. Sei lá, o blank do que ele terá mais uma pessoa dentro de emferência. Bem, imagina, que o que é eleitoresta a mais uma pessoa busca? A pessoa desilirada pode ser o que eleitoresta. Tão eleitores, e é que é eleitoresta. Mais agora que ele tem eleitores, queste trabalhos em per somehow. Então, a cor do que ela deixa aqui, eleitores, ou seja, eleitores eleitores. Então, as o que ele é eleitores, eleitores, eleitores densidades em torno aquelas. O que é o que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos começar a falar uma forma de ser paralelada. Mas vamos falar uma alquinha que daqui a anisotropia. Há alquinha falha, que é algo que está usando uma alquinha, que ela não tenha se atrapassado. Ela é atrapassado superior ao aplicar na um áquinha que está atrapassado. Então ela é atrapassado, ela é atrapassado. Aqui está uma corrente, em uma corrente, Então, a corrente, a induced magnetic field, a center, a carbon, a carbon, a carbon a carbon, a carbon opposes the applied field, a carbon opposes the applied field, a carbon a carbon opposes the applied field, as well as a carbon type NMR spectra, a carbon type NMR spectra, a carbon, 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 a carbon induced magnetic field, a ring current, a ring current, that opposes the applied field. So, a carbon, a carbon atom is highly shielded, due to the ring current, induced magnetic field created off by the pi electrons. Whereas, for protons, it will be desilded. Protons are desilded. And by the ring current created a proton, it reinforces the applied field. In the same direction, the applied field will come in the same direction. The ring current, induced magnetic field will come in the same direction. So, it will reinforce the applied field. As a result, the protons are desilded. It will help, support, the applied field. So, the ring current is called, the ring current, the ring current in case, diamond mechanism, and paramagnetism. Diamagnetism means it opposes the applied field. Paramagnetism means it supports or enforces the applied field. So, diamagnetism means it supports or enforces the applied field. So, diamagnetism is called at the center of carbon. carbon. It is paramagnetism. And the proton, it is paramagnetism. And the proton induced magnetic field is created that reinforces the applied magnetic field. That's why the protons of an alkene are highly desilded. Okay? Unless this is the alkane case. Alkane case is a small amount. Alkane case is used by the killing of the structure of the form. It is used by a few the draw. Once I draw, it is used by the drawing. If it is the draw, it is required to read all the dark. If it is the draw, it is now as alken, alkyne, benzina Então, vamos lá, vamos lá. 2. 3. 4. 5. 6. 5. 6. 7. 7. 7. por causa da forma, de ser a forma de ser o alquina, porque em caso de alquina, o induced magnética field reforce o aplicar magnética field que fazemos o que fazemos com carbono e ação. Então com ação, ele é um alkyl. Ele é um alkyl que produz o que fazemos? E aí, vamos lá. getece do glean humedo Rightwites the induced magnetic field such a way it does not dedica複on magnetic field at the center of the ring brings center ray sencola cookie external magnetic field merves cor mercy whereas it reinforces external magnetic field on the outside running too. da fra cannot suppress or answering managing it is short the protons present outside that são extremamente a distilidade Whereas, it enforces the applied magnetic field outside your ring. Seguindo, a benzina estrutura se torna o que você está fazendo, está começando a partir de do que você está fazendo. Mas, a gente tem que soar a gasolina, a gente tem que cair em que você está usando. A gente tem que o que você está fazendo e seuильно, para que você está fazendo a gente que, se você está fazendo e você está fazendo isso, então, a gente tem que faz isso, o que você está fazendo isso no que faz isso, do you to your anisotel effect okay then Carbonyl is the same type of Carbonyl the Carbonyl create anisotel effect that possess the external magnetic field at oxygen atom what reinforces the external magnetic field at carbon atom so Carbonyl will be highly decilded in case of Carbonyl compound along with anisotel effect you can add the electronegativity effect of oxygen atom and oxygen atom are highly electronegative in nature hence they will withdraw electrons from carbon atom as a result the electron density around the proton will be less when electricity will be less and induced magnetic field also less as a result they are decilded there that's why amara aldehydrative proton is decilding about their value at a now you have type of energy okay then when I hit chalo alkyne alkyne is the axis of the compound perpendicular to the applied field but in the case of alkyne that will remain parallel to the applied field that will remain parallel to the applied field that's why the ring current emitter the ring current generates induced magnetic field that induced magnetic field acts in such a way that emitter where is i act coruji that it sildate right it opposes the external magnetic field at proton the proton is the induced magnetic field which is a which is approximately a faster the induced magnetic field that means that is diamagnetism barombar karchi induced magnetic field it appears the applied magnetic field to oppose which is not only alkyne which is called diamagnetism which is reinforced and support power magnetism so in the case of alkyne the induced magnetic field of oxygen Induced magnetic field by the ring current or pilotrons opposes or opposes your external magnetic field at proton or you can say due to diamagnetic effect created by your pilotron clouds of alkyne at proton, they opposes your external magnetic field. That's why the protons are highly silded, because the induced magnetic field created by pilotron pines is opposite, because when you add the external field, you can add the induced magnetic field. When you apply the field, you will not fill the field with alkyne, because it will reduce the amount. What do you reduce the amount? You reduce the amount of pi electron clouds or the pi ring current. Induced magnetic field will reduce the amount of magnetic field. For flipping of proton, proton excitation, we need higher energy, because when the magnetic field does, the magnetic field will decrease the amount. Induced magnetic field created by your pi electrons. So, we need higher field for flipping of proton or excitation of proton. That means that it is silded. That's why the proton value of alkyne is 2-3. So, if you add the alkyne, you can 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 add the alkyne. So, we need to add the alkyne, but you can add the alkyne, you can add the alkyne in the alkyne, you can add the alkyne. So, with the alkyne, which is the alkyne, you can add the alkyne, the alkyne is 2-3. mas em caso de álcool, a gente não sabe o que é mais significativo, mas em caso de álcool, a gente não sabe que o carbono é mais significativo, mas em caso de álcool, a gente não sabe o que é mais significativo. Mas em caso de álcool, a gente não sabe o que é mais significativo, e S,E e ainda não sabe o que era mais significativo, mas em caso de álcool, e ainda não sabe o que é mais significativo, mas em caso de álcool, é mais significativo, são muitos me comentou muito isso, que é um produto de testes, mas pode colocar salveIRD eu Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. com a ainda ele ele em o clarita que eu ac tinted que eles sensibilidade que a la Então você pode dizer que não é significativa, não é significativo. Em caso de 0,2,0,0,3... E aí o 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 que você acha que todos os olham os olham a sugestão e ação efeito é significante em dois países. Para que nós ainda fizemos a nitro desse sistema, a gente tem que ter a nitro delígula ou a nitro delígula, ou a nitro delígula eks e as que o que você quer. O nitro delígula, nós temos que ter que ter a nitro delígula, então a gente tem que ter a nitro delígula e que ter a nitro delígula. E que o que é que é que se vê? O que é que fazemos? Porque isso é uma coisa que você sabe. Porque essa coisa é uma coisa que você sente. Porque da nitrogato no Apollo. Por isso que você sabe que o elétron não é um nitro no elétron não tem a tirar um respondido. Essa é a uma coisa da terra! Mas basicamente você vê a ter cada um que pode ver. Isso você vê que você vê que isso é uma pessoa que é queira ter uma etrofeira. A primeira coisa que você vê a corrente do seu próprio elétron, se você vê que ela se torna a corrente do seu elétron no elétron. dengueira o o o o o o o Então, vamos lá, vamos lá. o .2, .3. .3, .3 variegare. But all the protons will be desilded, only their value .2, .3, slightly variegare .1, irlanda, .4, .3, .3, .3 .4, .4, .4, .4, .4, .4, .4, .4, .4, .7, .5 .4, .5, .4, .4, .4, .4, .4, .4. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Cs3, single one, cs3. Então, você pode fazer um problema. Ok, Rajascoil, 1. Smutti, Smutti, Cs3, Cs3. Cs3, Cs3, Cs3. Cs3, Cs3, Cs3. Cs3, Cs3, Cs3. Cs3, 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 Cs3. Cs! você tem que fazer dois tipos de proteína, então, você pode mostrar o mesmo, certo? 것 veio depois de ver um 2 tipos de proteína, então, quando você mostrava 3pt, mas segundo Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. no a chapaçãoύra não precisa Então, vamos lá, vamos lá. Próximo dia O Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vasco antes do grupo do grupo 3, dedaca. O grupo pro das garim Acts l худ guess the midta steal the parру. II co� dos te Ale u unde a parut, op i second like trumpus deje 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 Então ele vai aumentar para o www. 我是 3.3€ ou 1.3€ ou 2. onando, 2abo for 2. É outra hini ai falando. Essa é a 1h bareita, 18xshu, 3... A primeira forma, variante. Segura a segunda forma é a segunda forma, à segunda forma é a segunda forma. Não é nenhuma possibilidade de a segunda forma. Segura a segunda forma, a segunda forma. it is impossible to say em simple leite a que está happen but infeiting and out of the go one down few three of Sim, o quê? . Então, vamosselling o brasil환病ov. Devíto-Víto a dar cinco minutos as 91 minutos depois. Esse correto saldo meuлаço fazenda de volta, não é outra coisa a maior. Vamos lá fazer nove dia 1, 2鏡s e aí. So, 1 2, 1 2, 1 2 dauna, 1 2 dauna, 3 dela off, then 3, 2 dauna, 1 hocha off, anadeira is 1 dauna, 3 dauna, 2 hocha off. Então como é? Então, isso é uma pessoa que não há. Então, no drop já tem E aí há uma pibe, total amor e chama, 4 morra de uma pibe. eu posso se fazer mediante a terceira no minha mente eu posso se fazer uma maneira muito é a primeira coisa porque meu passo a pergunta por um passo eu chamo de um passo a 6 heb ..... um passo um passo você lembra 1, 2, 1, 1... 1, 3, 3, 1... 1, 2, 1... 1, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 1... o 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